Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Há quase um ano se aperfeiçoando no programa Botafogo Academy, os meninos africanos do Benin estão passando por experiências importantes para o futuro de suas carreiras. Nos últimos meses, os jovens atletas entre 15 e 16 anos vêm realizando jogos treino contra a equipe profissional do Botafogo, que disputa o Campeonato Paulista 2015. O último deles aconteceu na semana passada, no campo da Fazenda São José, na cidade de Serrana. Mesmo com a derrota para os profissionais do Pantera, o técnico que trabalha com os africanos desde a chegada em Ribeirão Preto destaca a importância do trabalho para a evolução técnica e tática. A gente veio para fazer um treinamento profissional, é uma troca, né? É o intercâmbio realmente entre os africanos e os brasileiros. E o ganho de experiência para os garotos. Então, o que vale é você ver o que os garotos jogam sem medo, procuram fazer o que treinam, e realmente está sendo uma atividade maravilhosa. Os meninos do Benin se mostram eufóricos em treinar com os atletas do Botafogo, já que admiram e acompanham de perto os trabalhos e os jogos do Pantera no Paulistão. Se nós jogamos contra os profissionais do Botafogo, nós vamos melhorar o nosso trabalho. Se nós jogamos com eles, eles têm muita experiência. Nós vamos ver como eles jogam, como eles fazem movimento no campo. Primeiro, eu estou muito feliz para jogar contra os profissionais do Botafogo, porque isso vai me ajudar no futuro. Eles são muito bons em tratamento. Aí eu vou observar a maneira de jogar deles para reforçar a minha performance.